O que é que eu ia fazer no curral naquele dia? É para aqueles animais que passaram no curral naquele dia, né? Então, a gente criou o que a gente chama de manejo customizado dentro de rancho, onde o pecuarista arrastando caixinhas, ele consegue dizer, olha, hoje eu vou pesar, hoje eu vou apartar, hoje eu vou fazer um medicamento. E o rancho já se encarrega de alocar automaticamente aquelas informações para cada animal que passou, dá baixa no estoque, aloca custo, faz toda aquela costura interna para evitar gerar novos trabalhos para o pecuarista, né?